Música 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 É a gente chega já cedo na partida... E boa problema de cada vez. Deixa eu Vá, que vai você vai com a tua ideia? Não delta, não! Não, 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 não e aí! Ah, velho! Não, 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 não. Vai ficar com o meu vídeo, velho. Não! Não vai se. Não vai se. Não vai se. Não vai se. Não vai se... Não vai se. Não vai se. Aqui, aqui eu fui descer, aí eu peguei no buraco É mesmo, é? Não, está como o Bruno, tem que entrar outro aqui, não, vai, não Tem que entrar sem ilha aqui Não tem nada Não tem completamente nada Peraí que eu peguei no bolo de baixo Sim Então, aí eu peguei descer, rapidão, aí eu caí Nossa, eu estou aqui Olha o cara escondido, aí, caramba, caramba Ah, morri, ah, morri Terminar o vídeo E morreu Voltamos do 3 vezes, estamos em mais uma parte, já começou Vamos ver se nós veste, essa parte Não, você estou mais novo que eu, né, caramba Você fez outro mesmo Ai, ai, você é famoso, né, os caras já te matam de uma vez Já tem o cara, já tem o cara vindo pra cá, velho, aí Legal Bem louco Olha aqui, velho Eu estou vendo o nome do caramba Ah, ele está aqui, atrás Vou dar um pouco de palma dele, aqui, ó Ih, nossa, olha, mira Não, uma flechada, tá? Ah, respeita, respeita Ai, meu Deus, atrás, não, não, não Não, vamos terminar E, galera, esse foi o vídeo Deixe seu like aí Se inscreva no canal E... E o que mais? Se inscreve, se inscreve O que? Não, de você E 400 inscritos E vamos lá E o canal do Alan Você vai estar na descrição Então, se inscreve lá E... Ajuda aí E falow, galera E... 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 Obrigado.